Microfone Sonoro, o seu bate-papo interativo. Faltou do vinte minutos para as quatro da tarde, nós seguimos aqui, você curtiu o som do Tiesto com John Legend, Summer Nights aqui no Mundo Sonoro, variedade musical. Estamos ao vivo lá pela nossa fanpage, noventa e oito FM Apicarã, você pode assistir, ouvir em alta qualidade e ver também com imagens e alta qualidade tudo que tá acontecendo aqui no nosso estúdio. De hoje nós temos a participação especial da Emili Marcos, tá aqui com a gente, mostrando o seu talento, cantando um pouco, tocando e cantando. Vou pedir pra você apresentar mais uma música então, Emili, já a gente conversa um pouquinho mais. O que que vem agora? Sambinha Bom. Sambinha Bom, no Mundo Sonoro, ao vivo. Sambinha Bom, é essa que te traz de volta, quer só tocar, que logo você quer dançar. Meu coração, meu coração, já cansou de tanto choro derramar e é de volta pra gente ensamar. Eu, 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 eu quero ficar com você. Eu, eu, eu quero grotar em você. Eu, eu quero me botar em você. Quero virar sua pele, quero fazer uma capa. Eu, 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 eu quero tirar. Bem, Emily Marcos, aqui no Mundo Sonoro, nossa participação especial do programa de hoje, faltando 18 minutos para as 4 da tarde. Muito legal, Emily, receber você e principalmente você trazendo a música brasileira. O nosso primeiro quadro aqui do programa se chama Toque Brasileiro. É uma hora inteira destinada à música brasileira, porque a gente tem esse interesse mesmo, essa preocupação em valorizar, em dar esse destaque para a música nacional. É importante, né? Sim. Eu gostaria de saber quais são as suas influências musicais, o que você tem ouvido. Primeiro, quais são as suas influências de modo geral e o que você tem ouvido aí recentemente? Bom, como eu disse, eu comecei, eu tive meu primeiro contato com a música na igreja, né? Então eu tinha muito essa influência. Mas eu sempre gostei de ouvir um lado mais contemporâneo da música gospel, mais Marcos Almeida, Os Arrais, Lorena Chaves, uma galera que tem um instrumental, que tem alguns princípios musicais bem desenvolvidos, algo um pouco mais fora daquele comum. Então eu cresci ouvindo um pouco isso, depois comecei a ouvir mais MPB. Atualmente eu ouço bastante Malu, eu gosto muito da Malu, Marcelo Camelo, Marisa Montes, o Caetano Veloso, Dejavan, né? Então é essa galera aí que tem me influenciado muito na escrita. E tem uma galera nova que tem chegado assim, por exemplo, Ana Miller, as meninas do Tuyo, a banda mais besta da cidade, sabe? Que tem muita bagagem, que não são tão reconhecidas, mas que tem um trabalho que eu acho, assim, incrível. Sim, sensacional. É importante mesmo valorizar a banda mais bonita. Eles estiveram aqui já, né? Tem música deles aqui, a gente toca também. Você apresentou Tulipa Ruiz, né? Agora na primeira parte. Sensacional. Toca Tulipa Ruiz também. Sempre comento da Tulipa, ela já foi premiada no Grammy Latino, né? Um grande nome, né? Da música nacional e que muitas vezes não tem essa visibilidade mesmo. E de música internacional, você acompanha também? Qual que é a sua ligação com outros países? Eu não ouço tanto música internacional por estar numa onda mais de compor mais músicas brasileiras. Então, eu não tenho ouvido muito. Mas o que eu ouço mesmo é o clássico do clássico, né? Eu gosto muito de um canto vocal bem desenvolvido, né? Então, eu ouço muito Adele e essas coisas. Legal. Quais são as suas pretensões, então, Emily, daqui pra frente? O que você pensa na área musical pro seu futuro? Eu penso em investir nas minhas músicas autorais, assim. Evoluir como compositora e tentar gravar as minhas coisas, assim, né? É porque eu acho que é muito difícil, assim, pra alguém que sempre toca, por exemplo, faz covers, a pessoa deixar um pouco de tocar as coisas dos outros pra você tocar as suas coisas. Eu acho que é uma transição um pouco complicada. Sim, sim. Bom, vou pedir pra você deixar os seus contatos, então, né? Sua rede social, enfim. Como que o pessoal pode te encontrar, acompanhar o seu trabalho? Bom, vocês podem me enxergar pelo Facebook, Emily Marcos. No Instagram também, o mesmo nome, Emily Marcos. E o meu e-mail, né? EmilyMarcos02.com Você grava, tem gravado ou pretende gravar vídeos cada vez mais, assim, mostrando o seu trabalho? Sim, eu tenho gravado alguns vídeos colocando no Instagram, né? Mas eu tô terminando, assim, de compor algumas músicas pra gravarem, pra gravar elas e fazer um trabalho aí no YouTube. Do jeito que a galera tem mais feito hoje, né? Que legal. Muito bem, Emily. Obrigado pela sua participação, tá? Aqui no Mundo Sonoro. Nosso primeiro programa ao vivo do ano. Muito legal receber você. Trazendo o seu talento. Você que é de Rolândia, mas estuda aqui na Unespar, aqui em Apicarana. Então, está, né? Nas duas cidades, atuando com o seu talento, com a sua arte aí, com a sua música. E fique sempre... O Mundo Sonoro está sempre à disposição aqui, a 98FM também, pra gente sempre acompanhar o seu trabalho, tá bem? E qual... Vou pedir pra você encerrar, então, a sua participação com uma música aí que você escolheu. Então, vou encerrar tocando uma música minha. Legal, boa. Ela não tem nome. Deixe sugestões de nome dessa música. Ah, então tá bom. Vamos pensar, vamos ouvir. Emily Marcos ao vivo aqui no Mundo Sonoro. Se eu me guardar mais um pouco, eu morfo. Se eu te esperar mais um pouco, eu queimo no sol. Se eu não te cantar, eu morro de vontade. Se eu não te beijar e sou todo de saudade. E eu... E eu... Eu quero projetar um mundo novo. E eu... Insisto em mentiras pra amaciar. E eu... Vou me isolar em nós. Vou me isolar em nós. E eu... Vou me isolar em nós. Vou me isolar em nós. Vou me isolar em nós. Até perder o sentido Acordar Vou me soltar em nós 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 E essa é a Emily Marcos, ao vivo aqui no Mundo Sonoro. Muito obrigado, Emily, mais uma vez. Muito sucesso pra você. Obrigada pela oportunidade e é isso. Obrigado, que bom. Estaremos acompanhando. Eu gosto sempre de continuar acompanhando o trabalho das pessoas, desses talentos. Nós estaremos nos acompanhando e nos encontrando em outros eventos culturais aí. Tudo de bom, viu? Obrigado pela sua participação. Valeu. Emily Marcos aqui no Mundo Sonoro. Muito bem. Agradecendo a participação. Nós seguimos aqui com o microfone sonoro trazendo notas do cenário internacional. A gente, claro, sempre tá de olho tudo que tá acontecendo aí no mundo da música. No mundo todo. Eu tinha comentado lá no começo do programa sobre o Woodstock, né? Então, confirmando expectativas, os organizadores do Woodstock, de 69, eles anunciaram uma nova edição do festival que comemora 50 anos do original. O novo festival terá três dias entre 16 e 18 de agosto e acontecerá em Nova York. O histórico festival aconteceu em 69 e foi um marco na história da música, contando com shows de artistas como Jimi Hendrix, The Who e Janis Joplin. E falando em Janis Joplin, não poderíamos deixar de comentar que ontem, dia 19, no sábado, teria sido o seu aniversário de 76 anos, a eterna rainha do rock and roll. A gente vai curtir um som da Janis aqui também. E o primeiro artista a ser anunciado para este evento em comemoração aos 50 anos do Woodstock é Santana, guitarrista de 71 anos de idade que tocou no Woodstock e que 50 anos depois irá se apresentar novamente a estar confirmado. Sensacional, né? E pra fechar esse bloco, a gente fala de Bohemian Rhapsody, a cinebiografia do Queen e especialmente de seu vocalista, Fred Mercury, foi o grande vencedor do Globo de Ouro de 2018. O longa ganhou como melhor filme na categoria drama, superando favoritos como Nasce Uma Estrela e Infiltrado na Clã. E também consagrou o Remy Malek como ator dramático. A gente esteve sempre acompanhando e trazendo notícias sobre esse filme sensacional que conta a história do Queen e do Fred Mercury. E claro que a gente curte Queen aqui no Mundo Sonoro. Sobe o som! E claro que a gente curte a gente curte